Nesta edição você viu, Conselho Federal de Medicina muda procedimentos de definição de morte encefálica. Conheceu a nova tabela de ajuste de preços dos combustíveis. Prefeitura de Caçapava oferece cursos gratuitos que podem ajudar desempregados. E depois do Natal, é hora da troca de presentes nas lojas. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. E você pode rever todas as nossas reportagens em reporterosetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto